Fala galera, beleza? Aqui fala é o OneBoot e sejam bem-vindos para mais um videozinho de... Survival 2 É rapaziada, estamos aqui com mais um video de Survival 2 E véi, hoje é um video muito inspirado por mim, porque véi, na moral, hoje vai ser um video onde eu vou construir o maior portal do Minecraft Eita porra! Quer dizer, é um do maior do portal porque é uma homenagenzinha a um cara muito especial pra mim Mas véi, antes de tudo eu queria mostrar pra vocês um negócio que eu fiz numa live Inclusive se vocês não me seguem na live aí, ó, no canal da livezinha Passa lá agora, véi, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado pra toda vez que eu abrir live você acompanhar tudo, véi E nessa live conseguimos essas três caixas de shulker com muitos itens tops, ó É essa, tá? Ué? Aô, maneirei Quem será esse aqui? Esse é o Boama Shulker Craft? Sai daí, rapaz E aí, Boama, como é que você tá? Você tá bem? Tá suavizeira? Como é que tá as coisas? É, fi, eu tô, digamos, meio suado, porque eu tive um trabalheira lá no meu mapinha Então, tipo, eu tô completamente exato É verdade, véi O canal do Boama tá aí na descrição do vídeo Inclusive eu faço várias participações lá no canal dele Aproveitem, passem lá e deixem um comentário, por favor, véi O canal do cara é muito tops E aí, véi, você gostou da minha cuequinha, Boama? Ah, parequinha de coração Bota uma calça aí, filho Eu não vou colocar minha calça, porque, véi Hoje nós não temos com tempo pra... Nossa, eu até gaguejei, véi Nós não estamos com tempo pra brincadeira Então, Boama, já coloque sua roupinha aí de construtor, por favor Ah, então, peraí, deixa eu me trocar aqui Não espia Ok, não vou espiar, não, véi Não espia, peraí Pronto Lá vem ele com a sua roupa de construtor Editor, coloca uma roupinha na minha aí também pra ficar igual o do Boama, véi Aí, véi, já brotou aqui Mas, Boama, antes de tudo a gente vai ter que pegar umas coisinhas, véi Inclusive, me ajuda a separar esses... Essas choquebox aqui Porque a gente vai precisar pegar muitos blocos, tá ligado? Quantos, mais ou menos, Anipode? Quantos? Hum, é muito bloco, mano Na moral, essa construção, mano É uma das maiores aqui do meu mapa Inclusive, ela é a maior que essa casa aqui, véi Essa casa aqui? Sim Ai, misericórdia Pois é, véi Aqui é que eu fui me oferecer Não tem essa, véi Você está aqui pra ajudar a ser escravo Então, ó Pega aí as coisas que eu tô pegando aqui também Coloca aí tudo nos seus devidos lugares Eu vou até tirar isso aqui, ó Colocar a calça de diamante, véi Porque agora nós estamos tentando Colocar a calça de diamante, véi Beleza, bom, mas agora, véi O que a gente vai precisar é... Vou pegar as minhas coisas aqui Pera aí, véi Eu ia... Eu não ia fazer isso não Mas eu vou ter que usar Cadê uma pá com... Tem alguma pá aí com toque de seda? Mano, tinha muita pá aqui Cadê as pá? Tem uma aqui com eficiência Eu me lembro que eu tinha mais pá, véi Eu tô com umas três aqui Joga tudo aí Não tem pá que você tá com três pá? Reparação e eficiência Eu acho que eu vou comprar... Deixa eu ver se é algum Toque de seda Essa daqui, ó Qual? Essa daí é boa Essa é a minha Seu safado Ah, então Vamos lá Porque a gente vai precisar, véi Dá uma planada num terreno Chamado... Terreno baldo, viu? Ah, não, véi Pô, na moral, véi Então, véi Se você chegou até aqui Ainda não se inscreveu Nem deixou o like Boa, mano Por favor Explique pra esses... Esses... Essa galera que tá assistindo O que deve fazer Então, turminha Deixa o seu likezinho E se inscreva no canal Pra não perder os próximos episódios Do Vagos 2 Essa série é mais do que top Né mesmo, Anibuti É isso mesmo, véi Então, ó Já deixa o likezão pro Boama E... Não, é pra nós É pra nós Se esse vídeo aqui chegar Boama Vou fazer uma meta aqui, véi Se esse vídeo chegar Sem likes Eu faço o Nether Hubzão Lá do Nether E trago você aqui de novo, véi Pra fazer comigo O time escraviza os outros Eu vou embora Não quero saber isso Ô, volta aqui, véi Eu vou atrás de você Boama Tu volta Aí, bora lá, véi Então, rapaziada Já chegamos aqui, ó Já tamo com todos os itens Ó, boa, mano Eu tô com um ancho que box aqui, véi Eu acho que você vai gostar Você perdeu seus itens Então eu recuperei todos, véi, ó Tá tudo reparadinho aqui Bonitones Obrigado, Anibudzinho Já vou roubar ela aqui pra mim Ô, volta aqui, seu safado Né, 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 né Mas volta aqui, seu safado Porque a gente vai construir agora Essa... Esse portalzão Só que só tem um problema, véi Eu não tenho câmera Nelson Pra, tipo, gravar isso aqui tudo Tu tem alguém... É, o câmera nosso tá ocupado com elétrico Ah Espera aí Onde, boy? Tem uma câmera ali nos filmando Aonde, véi? Ali, ó Oxi O que é isso aqui, véi? Você trouxe uma câmera? Rapaz, eu tô agora com medo, véi Eu tô usando o barra Criative Mode aqui nesse mapa, véi É uma câmera, véi Ai, ai, que câmera é? Deixa eu ver o nome dessa câmera aqui Câmera Newton 678 HD Rapaz Será que isso é o câmera Nelson ou é Newton? Câmera Newton Ah, rapaz Agora sim dá pra gravar os timelaps, ó Já temos o câmera Nelson Do Nelson Do Nelson Beleza Agora só falta posicionar ele ali certinho Ah, que safadinho Estava espionando a gente, pô Esse safado, véi Sem vergonha, véi Vamos posicionar ele certinho ali Colocar ele lá em cima Enquanto o Boma coloca o câmera Newton ali A gente já vai começar essa construção muito doida, véi Tá preparado aí, Boma? Não, mas bora Spatio Ui Tchau 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 Que trabalho foi esse bolo, pelo amor de Deus Meu Deus Mano, mas misericórdia, velho Caraca, mano Mano, 3 horas só pra construir isso aqui Imagina os materiais que a gente pegou, mano Rapaz Mano, isso demorou dias, velho Foram quantos dias, bolo, mano? 2 dias, não foi, velho? 2 dias, velho Caraca, mano 3 horas só montando aqui, só a base Os outros só pra fazer essa decoraçãozinha sem vergonha que se colocou aí É, velho, inclusive o Buamba foi que Deu os toques finais ali, ó, dos village Foi ele que fez, velho Muito obrigado, Buamba É, olha aqui, olha aqui, ó Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Se inscreva no canal, deixa o likezão aí Se pega os 100 likes lá que eu pedi Eu trago o Buamba aqui mais uma vez Pra gente fazer o portalzão Lá no Nether, velho Rapaz É É, peraí, o portal tá ligado, é a inflexão Tá não Eu deliguei já, velho Lá de cima Então, fui, valeu-zi Tchau 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 Tchau